Olá, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais uma live, mais um webinar sobre desmistificando o trading. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que sempre participa com a gente aqui. As visualizações também aumentam cada vez mais na nossa playlist do YouTube com relação a estas lives que estão sendo gravadas. É bem importante para a maioria de vocês poderem aprender e entender um pouquinho como funciona o mercado financeiro nos bastidores e deixar de acreditar naquele pessoal que fica conversando com vocês em YouTube, grupos de WhatsApp e todas essas coisas. Ok? Então, beleza, pessoal. Deixa eu me arrumar aqui para começar, né? Vou ficar melhorzinho aqui. Vamos lá. Beleza, então. Eu vou avançar aqui com a apresentação. Tem aqui um disclaimer para vocês darem uma olhadinha. Eu vou deixar isso 30 segundinhos com vocês e já volto para a gente continuar. Ok? Voltamos, então, pessoal. Vou começar aqui com a apresentação para vocês. Se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês vão acionando a gente. Tá bom? Beleza, aqui alguns números sobre o grupo. Isso eu apresento sempre em todas as lives, no comecinho de tudo. Então, é bastante importante que vocês tenham uma olhada depois com um pouquinho mais de calma. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre swap. O que é o swap? Se esse negócio de swap free existe? Como é que é calculado esse swap? Como ele é cobrado? Ok? Bacana. Então, a primeira coisa é entender o que é o swap. Então, o swap, ele nada mais é do que os juros cobrados pela sua posição no horário do rollover. E o rollover é a rolagem da sua posição para o dia seguinte. Então, vamos explicar na prática. Eu comprei hoje um lote de euro dólar. Às duas da tarde, horário do servidor. Sempre importante vocês terem o horário do servidor, que é a GMT mais 3 como referência. Então, eu comprei hoje, três da tarde, horário do servidor, uma posição de euro dólar. E deixei ela aberta depois da meia-noite, horário do servidor. Vai ser cobrado o swap. Então, o swap é o juros que é pago ou é recebido. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Pelo cliente, no horário do rollover. Pode parecer um pouco complexo isso agora. Mas, efetivamente, a gente vai dar exemplos de como isso funciona. Ok? Vamos lá avançar para a gente conseguir exemplificar. Então, por que o swap é cobrado? Antes de tudo, entender isso. Por que é cobrado o swap nas posições na hora do rollover? Esses juros. Então, vamos transferir esses juros que é pago ou é recebido na hora do rollover. Então, existe muito mito sobre a cobrança do swap. Porém, ele é cobrado pelos bancos, pelos fornecedores de liquidez, pelos market makers grandes. Quando eu falo market maker, eu estou falando banco, hedge fund, liquided providers, grandes liquided providers. Não por brokers, market makers pequenos. Existe um mito de por que ele é cobrado. A gente pode falar um pouco disso em algum dia, em algum momento. Mas, basta com que vocês saibam agora que todos os bancos cobram esses juros por você carregar posições. E vamos tentar entender por que existem esses juros. Então, primeiro, você tem que entender que você está negociando pares de divisas. Você sempre está comprando euro dólar, libra dólar, dólar ien, dólar franco suíço, euro libra. Então, são sempre pares de moedas. Então, sempre você está longo em uma posição. Então, se você está, por exemplo, comprado em euro dólar, você está long em euro e está short em dólar. Essa, para vocês já começarem a entender. E você está alavancado. Então, você está negociando posições, valores, desculpa, maiores do que o valor que você tem em conta. Lembrando que uma posição tem o valor nominal de 100 mil. Nós vamos falar um pouquinho mais disso com um exemplo mais para frente. Então, se você abre uma posição de compra de euro dólar, você está comprando euro e está vendendo dólar simultaneamente. Então, você está tomando emprestado uma divisa para pagar outra. Você está tomando emprestado um determinado montante em uma determinada divisa para pagar outra. Pensa, eu estou comprando, sei lá, vamos ter um exemplo aqui de dólar e ien. Então, estou comprando, desculpa, dólar australiano contra ien, para ficar mais fácil. Você tem dólares na sua conta, que a gente vai usar de margem, e você está comprando dólar australiano e pagando esses dólares australianos em ien japonês. Então, você não tem ien japonês para pagar. Então, você vai tomar do mercado ien japonês, numa quantidade muito maior do que efetivamente você tem de margem na sua conta, ok? E vai pagar esses dólares australianos. E aí, quando você liquidar essa posição, quando você vender, você vai vender dólares australianos e vai comprar ien japonês, que vai fechar essa posição caso você esteja em Londres. Então, existe algo por trás da plataforma, do seu trade, que você não sabe muitas vezes, ou que você não vê, mas que acontece. Então, pensa, como é que eu vou comprar dólar franco suíço se a minha conta está em euros? Como é que eu vou negociar euro libra se a minha conta está em dólares? Então, a mecânica é essa. Eu tomo do mercado um determinado montante em uma divisa para pagar a outra divisa que eu estou comprando. Então, efetivamente, aqui, nessa última frase aqui, deixa eu colocar um vermelhinho aqui, você paga juros, você toma emprestado, então, uma divisa, um determinado valor, de um participante do mercado, de um market maker, e aloca esse capital em outra divisa, como esse exemplo. Então, finalmente, você paga juros para um participante, você está tomando emprestado, e quando você fica comprado em outra divisa, você recebe juros dessa outra divisa, porque você está posicionado nesta outra divisa. Então, isso é bem importante. Então, às vezes, você vai, como você vai pagar juros e você vai receber juros, porque você está fazendo long de uma divisa e short de outra, obrigatoriamente sempre, o short de uma e long de outra, você, de um lado, sempre na moeda que você está em long, você recebe, na moeda que você está em short, você paga. Ok? Já fica um pouco mais claro, parece um pouco mais simples, mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Por quê? Porque, efetivamente, tem muita conta para ser feita aí. Taxa de juros de cada país, que nós vamos falar já, já, um pouquinho mais tarde. O que mais que tem para falar? Taxa de juros, custo e alavancagem. Ixi, tem muita coisa para a gente falar. Então, você está comprado numa moeda, mas está vendido em outra, então tem diferença de taxa de câmbio entre uma e outra. Tem bastante coisa aí, tá? Mas vamos avançar, porque aí vocês vão entendendo um pouquinho mais. Vamos lá. Então, se você está negociando com uma corretora Prime ou ECN, você vai ter que pagar swap, porque essa tua posição tem custo dentro do mercado, porque isso vai ser cobrado por um banco, por um provedor de liquidez, e isso vai ser repassado para o cliente de alguma maneira. Tá bom? Então, aí já começa vocês a entenderem alguma coisa quando a gente fala lá, existe swap free? Esse tipo de conta existe? Depende. Se você está negociando em Prime ou ECN, você vai ter que pagar ou receber, colocar aqui, né? Assim, deixar bem claro que aqui é ou receber, nesse caso aqui, swap. Tá bom? Então, vamos lá. Quando você vai pagar ou receber swap? Somente quando você deixar a sua posição aberta de um dia para o outro. Se você fizer um day trade, considerando de 0 hora e 1 minuto até 23h59, horário do servidor, abrir e fechar essa posição, você não paga swap, você não carregou ela na hora do roll-off. Você só vai pagar swap se você carregar essa posição na hora do roll-off. Então, você deve considerar o horário do servidor da sua corretora para entender se eu estou passando da meia-noite ou não, porque cada trader negocia em um horário determinado do mundo. Beleza, vamos lá para a lógica do cálculo do swap. Vou estressar um pouquinho esse modelo aqui para vocês conseguirem entender. Então, vamos supor que você está comprando um lote de euro-dólar. Então, no momento que você coloca essa ordem na sua plataforma, você está comprando 100 mil euros, que é o valor nominal de um lote, e vai pagar esses 100 mil euros em dólares. Então, eu pego dólares e compro euros. Penso uma casa de câmbio. Você vai comprar dólar no Brasil numa casa de câmbio? Você vai pagar em reais e receber dólares. Ou você vai pagar em reais e vai receber euros. Aqui é a mesma coisa. Você está comprando 100 mil euros e vai pagar em dólares esses 100 mil euros. Então, nesse momento que você coloca essa ordem de compra aqui, uma ordem de compra de um lote, você está long em euro, porque você está comprando euro, esperando que ele vai subir. E você está short em dólar, esperando que ele vai descer. Então, isso é uma balança. Sempre que uma divisa sobe, ela sobe em relação à outra. Neste caso, em relação ao dólar. Tá bom? Então, beleza. Se o preço ESC, já que você está comprando, neste momento estiver em 1.2210, por dar um exemplo, você deveria pagar 122 mil e 100 dólares para negociar essa posição. Então, estou comprando 100 mil euros, estão me vendendo esses 100 mil euros a 1.2210 por cada euro que eu estou negociando, eu preciso pagar 122 mil e 100 dólares. Então, eu pego do mercado 122 mil dólares, então, está aí um juros que eu vou ter que pagar, caso eu passe da hora do rollover, sobre 122 mil e 100 dólares, e vou receber, só para ficar mais fácil, juros sobre 100 mil euros, aí a gente vai ver a taxa de juros já já. Então, voltando aqui, você deveria pagar 122 mil e 100 dólares para negociar esses 100 mil euros. Graças ao lever de alavancagem financeira, você só vai precisar colocar a margem como garantia deste lote. Tá bom? Então, sendo assim, você está long em euro, então, está recebendo juros referente à compra de euros, já que você holdou essa posição, segurou essa posição no mercado na hora do rollover, ou seja, de um dia para o outro, que a gente chamava antigamente, ou às vezes chamo o pessoal mais antigo, que nem eu, de overnight, e está pagando juros sobre o dólar. Porque você tomou 122 mil dólares do mercado e vai pagar para comprar esses 100 mil euros. Tá bom? E você está em short no dólar. Então, você tomou emprestado, você está short em dólar pagando juros sobre dólar. Então, você vai receber juros sobre eu e pagar juros sobre dólar. Então, vai receber juros sobre 100 mil euros e pagar juros sobre 122 mil e 100 dólares. Tá bom? Vamos tentar entender um pouquinho. Um exemplo simples aqui, porém não tão prático. Só para vocês entenderem mais ou menos a lógica de como isso é calculado. A taxa de referência de juros para o cálculo desse swap, de uma moeda, é a taxa nominal estabelecida pelo banco central de cada país. Então, aqui vamos um pouco para a macroeconomia. Cada país tem o seu banco central e cada banco central tem uma taxa nominal de juros. A gente fala muito sobre isso. No Brasil, o juros vai subir, o juros vai descer, o copão vai subir os juros, o copão vai descer os juros. Os juros nada mais é do que o quê? O custo do dinheiro nesse país. E aí esse dinheiro pode ser várias coisas. O custo do real para algumas coisas, o custo para swap de câmbio, o custo do título do tesouro. Enfim, essa é uma taxa de referência para tudo dentro do mercado. É o custo do dinheiro, ok? Então, cada país tem a sua taxa de juros e cada país tem a sua divisa. Então, a taxa de juros de cada divisa, veja aqui, estou dando um exemplo de long, dólar australiano, de osse contra e em japonês, cada um desses países, Austrália, nesse caso, Japão, neste caso, vai ter sua taxa de juros. Então, pensa aqui, caso a taxa de juros do Reserve Bank of Australia seja de 5% ao ano e caso a taxa de juros do Bank of Japan seja de 1% ao ano. Como é que a gente vai começar a calcular esse swap, pessoal? Vai começar a calcular dessa maneira aqui. Opa, vamos avançar. Peguei o mesmo exemplo aqui e você vai receber, porque você está comprando o alce, 6% ao ano por estar comprado em dólar australiano e vai pagar 1% ao ano por estar vendido em juros. Então, eu estou tomando ien emprestado do mercado e estou comprando dólares australianos. Ah, significa que eu vou receber 5% então por uma posição long? Não, porque tem taxa de câmbio aqui. Lembra, você está pagando 1% sobre uma determinada quantidade de iens para receber 6% ao ano, nesse caso se for um lote, sobre 100 mil dólares australianos. Então, teria que ver qual é o preço, nesse momento, o ESC do dólar australiano contra o ien e você vai pagar juros em ien e receber em dólar australiano. E aí vai ter que ser convertido esses dois valores para a sua conta em dólares, que está em dólar. Então, olha só, é um sistema um pouco complexo. E aí que mora o problema. Quando é complexo, muitas vezes o cliente não quer estudar. Ah, não, é hiper complicado e tal. E aí o que acaba acontecendo? Você acaba entrando nesses trades de swap gigantesco e acaba se comprometendo demais. Por quê? Porque você acaba rodando esta posição, às vezes por dois ou três dias e aí acaba pagando muito. Então, isso é um custo que normalmente é uma grande parte do custo do trading. A gente falou nisso na live passada. Então, quem não viu, veja. Chama a importância dos custos envolvidos no trading. E lá mostra claramente como o swap impacta na linha do tempo numa compra. Se você faz alguns swing trades. Então, isso é extremamente importante. É complexo e a gente vai ver aqui para frente como é complexo. Vamos ver. Um exemplo agora. Eu estava dando aqui um exemplo complicado e não prático. Porque não dá para aplicar. Porque não dá para fazer essa conta rápida de 5%. Isso aqui é uma fórmula de swap cambial. Swap cambial. Todos os bancos centrais fazem. Ixi, aí a gente pode entrar mais em macroeconomia, mas eu não vou entrar nisso porque vai ficar complicadíssimo. Então, uma conta hiper complicada, o cálculo de um swap cambial. E você vai ter que ter muita cabeça para fazer esse cálculo. Aí eu falo, nossa, mas aí é complicado demais. Como é que eu faço? Porque eu não vou conseguir fazer essa conta aqui. Aí vamos para o que não é complicado e prático. Que é a calculadora de swap. Eu vou abrir aqui o site da TICMIL para vocês verem como é que vocês chegam na calculadora de swap. Deixa eu arrastar para cá. Deixa eu arrastar para cá. E aí é isso. Você vai encontrar aqui, como é que você faz para chegar aqui, pessoal. Vai no site da TICMIL. Então, aqui eu vou no geral aqui. E o que vai ser feito? Você vai clicar em ferramentas para clientes e vai colocar em calculadoras de fórex. E aí você vai aqui para baixo. Calculadora de swap. E aí fica muito fácil. Por quê? Deixa eu me arrumar aqui. Você tem a sua conta em dólares. Que instrumento você está negociando? Então, vamos pegar lá o exemplo do ALDJPY, do ALSE contra IN. Opa, cadê ele? Aqui. E um lote. Tá bom? E vou calcular. Então, aqui ele vai me dar efetivamente o que eu vou pagar em dólares nesse momento. Olha, ele está pegando um preço de conversão aqui do SDJPY. Por quê? Porque minha conta está em dólares. E eu estou pagando aqui em JPY um determinado custo. E ele vai me dar já qual que é o custo que eu vou ter por cada rolover que passar. Ou seja, por cada overnight. Cada vez que eu segurar essa posição, que eu holdar essa posição de um dia para o outro, eu vou, se eu estiver numa posição long, pagar 2 centavos de dólar. E se eu estiver numa posição short, pagar 2 centavos de dólar também. Ah, é igual para todas? Não, não é. Se eu estiver aqui, por exemplo, no EuroCAD, vai mudar. 4,17, olha como já muda. Aqui eu estou pagando numa posição long 4,17 para negociar essa posição por um dia. Então, se isso aqui for em dois dias, multiplica por dois. E estou recebendo swap caso eu deixe essa posição aberta por mais de um dia. 0,27 dólares eu estou recebendo. Tá bom? Então, é super importante vocês pegarem esses números, esses valores e usarem para fazer o cálculo do trade. Tá bom? Do custo de trade. Tá? O que mais, pessoal? Tem bastante coisa para a gente falar aqui, mas acho que o principal é isso. Porque tudo acaba aqui. Ou seja, eu expliquei para vocês o conceito do que tem por trás do swap e por que ela é cobrada. E aí tem taxa de juros de cada país. Eu comprei uma. Por quê? Porque eu não gosto de deixar só mastigado. Gente, quer saber do swap? Vai lá e calcula na plataforma. Por quê? Porque é importante entender a lógica por trás. Porque senão depois o cara fala, mas está me cobrando swap na conta. Está cobrando swap. Porque swap é um custo do trade. Parte do custo de trade é swap. Então, isso funciona para todos os mercados no mundo? Para todas as corretoras? Não. Cada uma tem a sua. Se você, por exemplo, na B3, você compra ações, não tem swap. Porque você não está carregando, você não está tomando nada emprestado de ninguém. E não tem moeda envolvida. Você está comprando uma ação, está comprando um ETF, está comprando um índice, e você não está tomando emprestado nada de ninguém. Você está colocando dinheiro e recebendo um ativo do outro lado. Aqui não. Você está negociando par de divisa. E você não tem dinheiro para negociar todo esse par. todo esse volume que você está negociando. Então, tem custo. Vamos voltar aqui. Então, como funciona na prática? Vai para o site da corretora, ferramentas de clientes, calculadora de forex. E lá façam as suas simulações. Lembrando que aquele valor lá é por noite. Então, dobrou duas noites, multiplica por dois. Três noites, multiplica por três. Vou dar um exemplo aqui. Essa continha aqui. Estou com uma conta aqui demo aberta. E olha só. Abri esse lote aqui. 0.01 lote de GBPUSD. Dia 15 do 4. Estamos no dia 27 do 4. Aqui, o horário do servidor, ele já virou? Já virou. Então, qual que é a conta aqui, pessoal? Para vocês terem uma ideia. Vocês vão ter. Está sendo cobrado aqui, sobre esse 0.01 lote, em short, em venda de Libra dólar, está sendo cobrado 0.32 de permanência. Está bom? Vamos tentar fazer uma conta aqui, ver se bate lá no site. Então, eu estou aqui. Minha conta está em dólar, GBPUSD. GBPUSD, 0.01 lote. E ele está me dando aqui. Estou em short, então, estou pagando por noite, por noite, 0.03. Está bom? 0.03. Eu estou no dia 27. Então, eu vou pegar aqui, 27 menos 15 dá 12, né? Se eu pegar 0.03 por 12, 0.36 ele está me cobrando, que é exatamente o que está aqui. Ah, aqui está em 0.32, porque tem diferença de taxa de câmbio entre uma e outra. Entre uma e outra, tá bom? Mas vê que é a taxa de câmbio essa daqui, mas tem, é bem pouquinho, ele deve até ter, até pegou aqui referências de taxa de câmbio. Opa, deixa eu voltar aqui na plataforma. 0.32 de permanência nesse lote aqui. Nessa posição, desculpa, não nesse lote. Tá bom? Que dá bem aproximado da conta que a gente fez lá. O que mais? Para ir terminando aqui. Ah, isso aqui é importante. Eu costumo dizer que o diabo mora no detalhe, né? É ali no detalhe que o negócio pega. As quartas-feiras, pessoal, são cobrados os swaps referente ao sábado e o domingo, mesmo que você não tenha deixado sua posição aberta no final de semana. Ah, por quê? Porque é assim. No mundo inteiro, também já tentei descobrir, nunca consegui a resposta sobre o porquê isso acontece dessa maneira. Mas a realidade é que na quarta-feira é cobrado o swap do final de semana. E aí está o grande lance. Mesmo que você não deixou sua posição aberta no sábado e no domingo, de sexta para sábado, sábado de... Desculpa, sábado para domingo. Sexta para sábado, sábado para domingo, que é quando o mercado está fechado. Se você deixar uma posição, comprar na quarta, durante o dia, e deixar até quinta, você vai ser cobrado de três swaps. Tá? Três swaps. Então, fiquem muito atentos com o overnight na quarta-noite, porque ele multiplica por três na quarta-noite. Regras do mercado, todas as corretoras Prime ou ECNs funcionam assim. Tá bom? Por que oferecem, então, swap free? Muitas vezes vocês dizem, ah, swap free, swap free, swap free. As corretoras sérias, Prime, ECNs, vocês sabem quem são as sérias e quem são as sérias peronomúlti, que eu escrevi embaixo. As corretoras sérias, elas oferecem para contas islâmicas. Então, quem é de religião islâmica, é proibida a usura, né? O empréstimo, os juros, é proibido na religião islâmica. Então, é um nicho de mercado, um determinado nicho de mercado, e a corretora cobre esse custo para todos os clientes islâmicos. Tem alguns termos e condições aí, porque é uma coisa contra a religião islâmica. Ok? As corretoras sérias, peronomúlti, como eu digo aqui, para qualquer um que pedir. Você entra lá no chat, fala, ah, tem conta, tem conta, swap free? Às vezes até conta islâmica. Tem, tem. Manda um e-mail aqui, que a gente manda para você. E aí tem um ponto importante. Isso é um custo que a corretora tem. Os provedores de liquidez cobram da corretora swap. Então, como é que eu te ofereço de graça? Vai sair de algum lugar. E da onde vai sair? E aí, essa pergunta tem várias respostas. Quando você fala uma corretora séria, peronomúlti, eu estou falando de uma corretora, não market maker só, porque market making é totalmente permitido. Mas ao oferecer isso, ela vai te tirar de outro lado. Ela vai ter certeza que ela não vai perder dinheiro com você. E aí ela vai encontrar o método de não perder dinheiro com você. Se ela te repassa o custo, custo de parte do spread, corretagem, mais, e swap, está tudo transparente. Eu estou te cobrando, mas é porque me custa como corretora, eu estou te repassando. Ou eu estou te cobrando a mais para eu ganhar alguma coisa. Se me custa alguma coisa, eu tenho que cobrar algo a mais de você, porque eu não posso prestar um serviço de maneira gratuita. Se não tem esse custo, de algum lugar vai sair. E aí eu deixo a imagem que eu usei na última live. There is no such thing as a free lunch. Não tem almoço de graça, menos ainda no mercado financeiro. Algo de graça, ou você é um baita cliente e eu vou buscar rentabilizar para a corretora a sua conta de outro jeito, ou tem algum high end cost, tem algum custo escondido aí. Tá bom? Então assim, se te oferecer um algo de graça e você não é um cliente grande para a corretora, saiba que de algum outro lado você será cobrado. Tá bom? É isso, pessoal. Então assim, com relação ao swap, eu fui rápido hoje porque, primeiro porque é um tema que não é tão complexo de entender. Na verdade, ele é complexo de entender, porém, a gente não vai ficar aqui buscando reinventar a roda e como é que eu chego no cálculo lá do swap. Tá bom? Mas, e tudo se resume à calculadora de swap. Você entender que é cobrado o swap, você vai lá na calculadora, faz o seu custo. Ele é transparente na plataforma também, você pode habilitar a coluninha do swap na plataforma, ou permanência, que algumas corretoras chamam, para você ver o que está sendo cobrado. Então é tudo muito transparente. Tem a calculadora de swap no site, tem o custo do swap na plataforma. Tá bom? E vocês ficarem espertos com isso. Ah, não é, então, não dá para eu operar em conta swap free. Não, se alguém te ofereceu e você está conseguindo o profit e está indo bem, sua estratégia é essa? Continue. Tá? É. Alguém está perdendo. Alguém vai estar perdendo. E aí eu deixo outra grande lição do mercado financeiro. Bancos e corretoras dificilmente têm perdido dinheiro, só se são muito mal administradas. Cliente, a gente vai perdendo dinheiro a todo momento. Principalmente, cliente que está sendo caçado stop, que não respeita o stop, não com slippage, mas que o preço no mercado, no provedor de liquidez não chegou ali e a mesa está caçando esse preço. Enfim, tem muita coisa aí que a gente já foi falando, já falamos sobre liquidez profunda, já falamos quais são os melhores horários para operar, já falamos sobre a importância dos custos no trading e hoje falamos sobre o swap, o que é o swap, se ele existe, se ele não existe e como você pode chegar e qual é a lógica por trás de cobrar swap. Porque, às vezes, tem muito cliente que fala assim, mas por que você está me cobrando swap? E aí, a lógica é que você está negociando grandes montantes de dinheiro, está tomando emprestado parte deles, está recebendo juros de um lado e pagando juros de outro e isso existe um custo, tem um custo para você tomar dinheiro emprestado e tem um outro juros que você recebe por ter essa posição aberta. Então, se ficar na sua cabeça que eu estou comprado em euro e vendido em dólar aqui, se eu estou em long, e que eu vou receber juros sobre euro e vou pagar sobre dólar, já é um bom ponto de partida. E aí, claro, às vezes você vai falar, claro, esse swap é calculado em função das diferenças, das taxas de juros dos bancos centrais, porém, que tem contas aqui, sobre, como nesse caso que a gente falou, você paga juros sobre 122 mil dólares e ganha juros sobre 100 mil euros. Então, normalmente aí vai ter diferença que vai contar as taxas de juros de cada país, as taxas de câmbio em função da conta que você tem conosco. Ficou muito complicado? Não entendeu nada do que é a lógica do cálculo? Não tem problema. nem todo mundo precisa entender o que tem por trás. Vai lá na calculadora e calcula qual seria o custo do swap e compara. Outra coisa, pessoal, para terminar aqui, compara qual é o swap de uma corretora e qual é o swap de outra. Porque, mal ou bem, você não vai conseguir fazer day trade sempre. Beleza, você tem um robô de scalping, maravilha, mas às vezes esse robô de scalping faz martingueio e aí ele vai dobrando mão e fica aberto esses trades por um determinado tempo e aí? Como é que vai ser? Você vai ficar com várias posições abertas na hora do rolô. Então, sempre importa. Tá bom? Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo. Eu sei que eu vou bastante... Hoje eu fui um pouquinho mais rápido e não me atentei muito às perguntas de vocês. Não teve muita hoje também porque acho que é um tema bastante auto-explicativo. Mas é isso aí. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma informação, por favor, entre em contato com a gente no suporte ou em qualquer outro meio de contato que você tenha com a gente e a gente vai te ajudar a resolver suas dúvidas. Tá bom? Boa noite pra todo mundo. Bom descanso e bons trades aí, pessoal. Um abraço.